HUMILDE, MAS TÃO A RECA, PRA NINGUÉM! HUMILDE, MAS TÃO A RECA, PRA NINGUÉM! PARA O LIMIÉM! PARA O LIMIÉM! De norte a sul, de leste a oeste, o Ceará inteiro balança com ele, Cadinho DJ. De norte a sul, de leste a oeste, o Ceará inteiro balança com ele. De norte a sul, de leste a oeste, o Ceará inteiro balança com ele, Cadinho DJ. De norte a sul, de leste a oeste, o Ceará inteiro balança com ele. Cadinho DJ. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri